Pessoal, só meu marido ganhou esse pedação aqui de chouriço, chouriço ou tal de morcilha. Vamos chamar de chouriço, que é mais fácil. Chouriço, não é chouriço, não é chouriço. Então, ele já vem assim, tipo cozidinho, é meio durinho, tá vendo? Mas aí, o que nós vamos fazer? Nós já pusemos a água ali no fogão de lenha, para dar uma outra desferventada nele, para ficar melhor aqui a parte de cozimento, higienização e etc. A água já está esquentando, que aí ela fervendo, coloca, mergulha, deixa ele cozinhar por mais uns 5 minutinhos, para poder depois partir. Então, pessoal, colocou aqui um pouquinho aqui na água aqui, ele deu uma estouradinha e manchou a água. Nós vamos ver como é que vai ficar. Aí, aqui, já esferventou. E como ele quebrou aqui no meio, né? Ficou assim meio esquisito, né? Aí, agora, eu vou cortar em rodelas, para fazer fritinho, ali na frigideira, com cebola, temperinho e tudo mais. E aí, aqui, o óleo já está quente. Vou botando aqui. Uma duradinha aqui, para ver que se quente é até demais. E aí, aqui. 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 Agora os temperos. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. Agora aqui, não sei se vocês são dessas, mas eu gosto de um colorau. Um pouquinho de sal. 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 Um pouquinho de sal.